Música Bem, o Mundo da Criança aqui nós temos, assim, um décimo das produções que nós temos, né? E como esse ano o Núcleo de Teatro Infantil está fazendo justamente 40 anos, nós resolvemos fazer justamente uma lembrança de tudo isso. E o que eu acho que é interessante que a gente tem aqui nessa exposição é até uma pesquisa de material. Tem coisa que a gente fez em papel machê, tem bonecos que tem uma base com arame dentro, depois nós partimos para espuma, à medida que os materiais foram aprimorando, a gente também foi aprimorando o processo de produção desses bonecos, desse material todo. Nós começamos a fazer o teatro infantil depois que fazia o teatro adulto, porque a responsabilidade com o teatro infantil é muito maior, porque com o adulto, se ele não gostar, ele vai embora. A criança não, ela desaparece e não vai gostar mais do teatro. O público infantil, ele é um público espontâneo. Se ele não gostar da peça, ele vai se manifestar instantaneamente. E quando ela chega e conversa alguma coisa em cena, você responde diretamente a ela. Você não pode ignorar que a criança está ali, chegou na frente do palco e está falando alguma coisa com você. A gente tem que trazer ela para o palco. E o que eu acho que é legal para o ator, ao fazer o teatro infantil, porque eu acho que exige mais da gente expressivamente. Então, como exercício de atriz, eu acho que o teatro infantil é uma grande fonte. Eu gostei do sapo. Porque ele tem uma porca. Mais do dragão. Porque o dente dele é mais legal. Dragão. Porque a língua dele. Do gigante. Eu gostei mais do cavalinho. É porque ele é bonitinho. Então, todas as atividades que a gente consegue expor as crianças culturalmente e ludicamente, eu acho muito interessante. Porque a criança de hoje é uma criança que sabe muita coisa, muito mais esperta. O nosso espetáculo é sempre um self-serve. A pessoa escolhe aquilo que ela quer, porque quem dá sentido ao espetáculo é o público. Durante todo o mês de outubro, nós estamos recebendo as crianças, não só da escola, mas de toda a comunidade. O telefone do fórum é 3215-3850. E um telefonema pode azendar para as escolas, em grupos maiores. Quando for pai, criança, pode vir que nós estamos aqui prontos para recebê-los. E um telefonema pode azendar para as escolas. Obrigado.